O que há as relações com Portugal, como é? Bem, porque como tenho a minha irmã, posta-me para além. Bem, então. Por isso, as filhas de Espanha não estão de Portugal, não. Bem, porque a gente é boa, pelo menos as dos povinhos. A minha é boa, fila, muito. E me sinto muito agradável. Enfim, bem. E tenho um cunhado muito bom, que é português. Ah, porque tem um casamento... Sim, uma irmã minha está casada com um português em Vila Boi. E como foi que eles se conheceram? Ai, pois como se conheceram, porque antes os portugueses vinham muito, já quando se abriram as fronteiras, vinham muito a rapaziada. Então, claro, se namoraram. Se namoraram e se casaram. E antes das fronteiras abertas, como é que faziam? Ai, antes eu creio que não ia ninguém. E a gente tinha medo. Não, eu quero que... Vinha os contrabandistas para cá. Claro, mas coitadinho. Vinha em baixo, se os agarravam cá, os mantiavam. Assim que vinha o menos possível. Vinha só os do contrabando. E como é que funcionava com o contrabando? O que funcionavam? Pois vendiam café. Porta em porta? Porta em porta, de socha em socha, que havia muita gente por o campo. E os tabugues vão por o campo. Que logo, muitas vezes, iam nas mesmas tochas, os agarravam os guardas civiles. E eles tiravam tudo. Eles tiravam o dinheiro, eles tiravam o café. Estavam fartos de andar. E tem mais produtos? Não, eu não me lembro. Ou melhor haveria outro, mas eu não me lembro. Em nosso tempo? Não. Porque em tempo da guerra, sim. Sim. Ah, claro. Em tempo da guerra, sim. Era um troço de coisa. E a gente daqui, trocava, levava e trazia. Passava um guadinho andando. Sim, porque me lembro do ouvir contar a minha sogra e a minha avó. Mas claro, mas logo já aquilo, os que vinham só eram os contrabandistas. Já depois que passou todo esse raboliço. Com café. E a língua que falavam era português? Sim, era português. E se notava alguma coisa diferente do seu português com o português do outro lado da português? Sim, sim, se nota. Porque eles lhe dão outro acento, do que não lhe dê menó. E muitas coisas lhe dão outro nome. E sempre se nota. Ah, por exemplo, alguma palavra? Claro. Que a senhora lembra? Não sei. Mira, eu te vou dizer primeiramente, a minha sobrinha quando era pequena veio. Que cura! A minha sobrinha quando era pequena veio e pergunta, tia, onde está o lixo? Nena, como tu não me digas outra coisa, eu não te entendo. Sim, tia. Isto de onde tu aventas essa vassura. Diga, ah, já sei, nena. Claro que muitas coisas lhe dizem distinto. É o único que isso, mas lá. Mas logo nos entendemos muito bem. Mira, o meu cunhado me fala a minha espanhola e eu falo a portuguesa. Ele diz, até quem é o português? Tu ou eu? É que já estou meio atravessada. Diz que já está meio atravessada. E nada. E você muda um pouco a maneira de falar quando vai para Portugal? Não, eu falo igual ali. E ele percebe? Sim. Sim. Sim, mas aí em Vila Abuin fala a gente muito parecida aqui a nós. E eu entendo muito. Mira, a sogra da minha irmã me diz assim, Oh Maria, por que fala você também português? E logo os seus irmãos já não falam também. Digo, por que sou mais velha? Ah, aprendi. Assim que já te digo. E voltando a língua portuguesa, as crianças daqui falam agora português? Não. Mira, tenho quatro filhas e nenhuma fala português. O entende e tudo o demais. Mas logo falam, não falam. Mas eu e o meu marido falam português. Os dois. E como foi que vocês aprendem português? Pois como? Porque os meus pais falavam. Os pais falavam e antigamente eram toda a gente. Mas agora já não... Agora já não... Isto em tempo... Vou por tu lado. Peri? Isto em tempo. Agora sim que sim. Mas ela já sabe, Ventura. Ela já sabe a história. Ah, ela já sabe. E então... Fale português. Fale português. Mas até... Porque ela te pregunte. Tu... Ela te pregunte. Fale português. Fale espanhol. Fale. Fale. O que é que estava contando? Que queria contar? Ah, sim. Que estou a guerreira portuguesa. Ou seja, este portuguesa por vem essa herência de toda a vida. Os nossos pais, os nossos avôs... Pois falavam muito todos da portuguesa porque isto era de portuguesa. A parte disso o meu avô era português. O meu avô era de Bencatele. Bencatele. E o meu avô paterno. Que era... O meu avô... O pai do meu pai. E o... E o... O avô materno também descendia de Portugal. Pois. Assim, pois claro, pois. Mais ou menos. Não é que saibamos falar português. Exatamente, não. Mas vamos. Remediamos. Não sei o... Eu vou lá e me entenda. Oxa porreiro. A mim e eu os entendo também a eles. Entendo os daqui do Alentejo. Lá... Lá mais para... Lá mais para arriba não é para assim que se entenda. Aqui vem... Ainda vem um primo meu que cai lá em Portugal. Vem aqui todos os meses. Vem buscar uma bombona de gás. Porque é que ela custa justamente o dobre. Sim. Aqui custa 12 euros. E mais ou menos. Sim. E ela custa, não sei se são 22 ou 24. Sim. E a irmã não está aqui vindo. E também todos os meses vai buscar uma bombona de gás. E vem aí. Porque aqui é mais barato. Claro. E isso eu entendo. Porque é aqui de Bencatele. E depois... Aí... Não, não.